Eu queria começar esse vídeo agradecendo ao meu irmão, valeu Celso O cabo aqui do meu microfone galera, pifou, foi pro Beleléu Eu não tava conseguindo gravar vídeo, não ia ter vídeo pra vocês Inclusive não teve vídeo ontem por causa desse bendito cabo Aí meu irmão falou assim, velho, eu acho que o cabo do meu PS3 é igual ao do seu microfone Testa aí, aí ele me deu e deu certo Então Celso, muito obrigado, valeu meu querido irmão Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera A gente tá de volta em mais um episódio de Pixelmon para vocês Rapaziada, e olha que da hora que eu consegui Galera, eu gravei um vídeo de Pixelmon lá no canal da Cherry para a série de Pixelmon dela E eu enfrentei um boss super simples, acho que era um ratatá boss, sei lá pra vocês terem noção Ele dropou pra mim um upgrade galera, sim O que eu faço com upgrade galera? Eu consigo nada mais nada menos que evoluir o meu Porygon para Porygon 2 com ele E vale lembrar que a gente já tem aqui pessoal, um do Biosdisc Que ele evolui o Porygon 2 para o Porygon Z que é a forma final do Porygon Então agora a gente pode ter a forma final dele Só que vale lembrar que a gente só consegue fazer essa evolução na base da troca Então tem que trocar com alguém Então em algum episódio eu vou trazer a Cherry aqui na série pra gente poder trocar E conseguir ter um tão querido Porygon Z Eu não sei se ele é tão querido assim, mas ele é da hora No episódio de hoje galera eu vou fazer uma parada que eu já deveria ter feito há algum tempo Eu sei que muitos de vocês estão esperando Mas eu tô com medo do caramba de fazer Que é tentar capturar Palkia de Alga Os deuses, os pokémons controladores do tempo e espaço Eu tô com medo de não conseguir capturar eles, perder eles, tá ligado? Mas vamos recapitular então pessoal Numa das últimas, na verdade na última batalha contra boss Aquele episódio exclusivo de enfrentar boss Eu consegui o Adamant Orb e o Lustrous Orb Que são itens que permitem que a gente bloque os dois O Palkia e o Dialga, show de bola Mas não basta isso, como você sabe A gente precisa também dos três guardiões do lago Que a gente também tem, são três pokémons lendários, certo? Eles estão aqui ó, que são O Mesprit Deixa eu deixar o Blazik aqui, beleza? Não, o Gengar também tem que ficar Vou tirar o Leakon Rock O Azelf E também o Ux São os três guardiões do lago, pokémons lendários A gente precisa deles E nós precisamos pessoal de Rubis Aí é o seguinte, galera A gente precisa, pra conseguir enfrentar o Palkia de Alga A gente precisa upar os três aqui pro level 60 Vai ser rápido porque a gente enfrenta a Blissey level 100 E com o XP Ó, vai chegar rapidasso a level 60 Não vai ser difícil E aí, além disso A gente precisa também pessoal Deixar eles com a felicidade no máximo Que é 255 Também vai ser rápido Porque todos eles estão com a felicidade em torno de 200 Então não vai demorar muito não E aí quando eles estiverem com essas duas condições Felicidade no máximo e level 60 A gente clica no botão direito com eles Com o Rubi E cada um deles vai transformar esse Rubi num Rubi diferente Que pode ser os três Rubis aqui Ó, a gente tem o Rubi do conhecimento O Rubi da emoção E o Rubi da força de vontade Aí a gente junta esses três Rubis Pra poder fazer a corrente E aí a gente aplica essa corrente No Tembulo do Arceus E depois escolhe ou o Adamant Orb Ou o Lustrous Orb Dependendo de qual você escolher Vai surgir o Palkia de Alga Então hoje a gente vai fazer isso duas vezes Pra tentar capturar os dois Tomara Deus que dê certo Então bora começar a treinar galera Dá pra fazer isso rápido com Blissey mesmo Vem aqui ó Poké Spawn Blissey E a gente bota level 100 Muita gente me pede pra eu botar Ah Jess põe 120 por exemplo Só que aqui no mod Tá travado pro level máximo Ser 100 Então mesmo que eu ponha 120 aqui ó Vai aparecer uma Blissey De level 100 Tá vendo? É travadão Mas não tem problema não Acho que mesmo assim A gente vai conseguir Opa rápido ó Opa A gente vem aqui Taca aqui ó Nossa senhora Ô Blissey Para de subir bloco Caramba Você tá me atrapalhando Oxi Olha mano Eu não tô conseguindo Isso Finalmente Aí a gente troca aqui Pro Blaziken Pra ele poder levar mais rápido Tá ligado ó Tem aqui Beleza Já manda um Sky Apercut Show de bola Não, não matou Achei que ia solar ele Mas não tem problema não Manda mais um Sky Apercut Errou Muito bom Beleza Blaziken Parabéns Sky Apercut Ó mano Tá de palhaçada comigo Tem o Weep agora Diminui a destreza do Pokémon Aí finalmente Beleza galera Tá vendo? Aí já upou o level Então vai ser rapidinho isso aqui Não vai demorar muito não E aí depois é só a gente upar a felicidade também Show, show, show Todos os três estão level 60 Mas como eu disse pra vocês A nossa amizade ainda está baixa Então eu preciso upar aqui Todos eles para o level 255 Mas como eu falei também Todos eles estão em torno de 200 Ó Esse aqui tá com 222 Então é só ficar parado aqui galera Que o tempo que eles estiverem soltos A cada 40 segundos 45 segundos mais ou menos Eles upam um Então tá de boa Vai ser relativamente rápido E eu acho que eu tenho algumas Barriers aqui Que também podem ajudar Se bem que acho que não Aqui ó Eu já gastei todas Eu vou sair andando por aí Vai fazer o seguinte Vou pegar algum ponto aqui Que pode ter Já ser ó Mega Tiger Por exemplo Vou aqui pra Mega Tiger Tá com aqui o O Ox e o Azel Deixa eles tudo soltos Tá ligado? Pra já ir contando Beleza E o Azel Todos eles soltos E aí a gente vai Atrás de Barry Pra poder upar A felicidade deles Aí pra terminar Se liga na ideia que eu tive Rapaziada Tá terminando de refinar Esses ferros aqui ó Beleza Acabou Pronto A gente vai fazer um Healer Um Healer aqui Show de bola A gente vai pegar também Um PC Daqueles vários PCs Onde é que tá Aqui ó Que a gente tem E aí agora Chegou a hora Rapaziada A gente vem aqui Waypoint A gente tem um tempo Do Arceus Aqui no mundo normal Que eu tinha me esquecido Eu acho que quando eu tava Procurando o Nucário Naquelas montanhas ali Eu vi isso aqui Tá ligado? Aí a gente pode botar aqui O Healer A gente pode botar um PC Aqui Porque aí o que acontece Caso algum Pokémon meu Muito importante Tipo o Gengar Morra Eu consigo recuperar A vida do meu Pokémon Aqui E enfrentar o Pokémon Se ele tá de spawn O pau que o de alga Tá ligado? Mas beleza Galera Agora Que tá tudo pronto A gente vai pegar aqui Os nossos Rubis E a gente vai ativar Cada um deles aqui Pra eles virarem Rubis encantados Então vamos começar aqui Pelo Mesprit A gente vem Xablau Pronto Já deu Aí ele perde level E amizade Mas não tem problema Pega aqui Xablau O Azelf E pra terminar O Ux Pronto Aí agora A gente faz A corrente Fizemos a corrente aqui A corrente vermelha Já podemos invocar Mas Antes Chegou a hora Crucial da gente Montar o nosso time Rapaziada Eu acho que eu vou manter O Blaze Que eu vou manter O Charizard O Gengar Eu vou manter Eu vou manter o Ux Que eu acho que ele tem Um ataque pra dormir Bom de dormir Tá ligado Por hora Eu vou depositar O Azelf Eu não sei se eu boto O Greninja Chegou a hora Galera Eu botei o Lapras Na verdade Porque o Lapras Tem o Como é que ele chama O ataque Ice Beam Tem chance de congelar Congelar não é tão bom Quanto dormir Se eu não me engano Nas gerações atuais Antigamente era o mesmo valor Mesma chance de captura Acho que atualmente Dormir é melhor Do que congelar Mas Vamos lá galera Se congelar tá bom também Eu consegui capturar O Giratina com o Ultra Ball Então pode ser Eu acho que eu vou conseguir Capturar eles com o Ultra Ball Também O Pau que o Dialga Então vamos começar De Adamant Orb Tanto faz a ordem Eu vou tentar os dois mesmo Então ficou vermelho Invocou Qual que vai vir Vou começar já atacando o Lapras Eita lasqueira Ai 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 Bom Dialga Beleza meu filho Caraca Ah o Dialga é pequeno Tá vendo É uma palhaçada O Dialga é pequeno É Pokémon lendário Ah não Ah não Vou botar ele pequenininho Pro Jazz Ai seguinte Nossa senhora Sabia que ia dar pouco dano Sabia que ia dar pouco dano Mas não vai dar não Vai morrer já Vai usar o mesmo ataque Então os dois Scary Face Se congelar Não vai reclamar não Não congela Scary Face de novo Pior que não mata não Não mata não Não mata não Deixa eu dar um golpezinho a mais Mais um Isso Boa Obrigado Não Deu bom Deu bom Deu bom Aí agora a gente vem Eu não sei se ele tem ataque Que recupera a vida Tomara que não Scary Face Pode causar um Scary Face A vontade filho Aí a gente vem aqui De hipnose É o mesmo esquema de sempre Volta pra dormir o Deus Nossa eu acho ele doido demais Ele é um dos lendários Mais loucos que tem E dos três Pra ser honesto O Palkia O Giratina E o de Alga Eu acho ele o mais legal Em termos de design Design de Pokémon Deixa aí nos comentários Qual que você acha Dos três mais legais Não vale a seus Só vale Giratina Palkia E o de Alga Eu acho ele muito legal Eu acho que ele é o meu favorito Tem uma partezinha de mim Que fala Talvez seja O Giratina Mas não Eu acho que é ele Eu não sei Eu acho que é ele Deixa aí nos comentários Qual que você acha Galera Da sua opinião Bom vamos lá Galera Se eu conseguir capturar O Giratina No Ultra Ball Tem que ter jeito de eu capturar eles De primeira De primeira Eu taquei uma Master Ball Não tô sabendo Como assim Eu capturei ele De primeira Cadê ele Caraca Como assim Como assim Como assim Eu vou usar esse mesmo time Pra capturar o Palk Velho do céu Olha aí galera Olha aí o nosso bichão Tem alguma diferença Eu Dá pra ele utilizar Essa Adamantiobe É melhor deixar com ele Provavelmente Olha aí mano Que louco Ele é uma Cavalgadura Ele voa Boa Boa Que da hora Que da hora E esse Pokémon aqui Eu frago ele Ele é um Pokémon Ops eu do lendário Não é De Alola Vamos ver aqui Os status dele Pessoal Ordinário Não 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 Vocês já sabem O que eu vou fazer Eu vou entrar mesmo Isso aqui Pra quem não acompanha A série Eu já fiz isso antes Pokémon Editor Vai se ferrar Vai se ferrar Taca aqui Nós vamos Meter um gigante Ele aqui A gente só vai mudar O tamanho dele Lembrando que mudar O tamanho Não afeta No Pokémon Se ele fica mais forte Mais fraco Não afeta Inclusive eu vou deixar Esse Editor Pokémon Aqui por enquanto Até eu capturar o Palk Tá ligado Se Deus quiser Eu vou capturar ele Vai dar tudo certo Agora sim Gigantão Ah Fazer aproveitar Aqui Fazer uma parada Que vocês querem Estão me pedindo Eu vou fazer Galera Só pro Arceus Eu vou fazer Antes de terminar Cadê O meu Arceus Arceus Aqui Beleza Tá aqui Só pro Arceus Eu vou fazer isso Porque aí Ele é o Deus Pokémon Eu vou trocar Aqui Precisa ter noção Eu acho que não tem jeito Dos tamanhos aqui A gente tem o tamanho De Ginormous Que é o maior de todos Não tem jeito De você ter Ele no Survival normal Só com o Criativo De Ginormous E o Enormous É uma porcentagem Baixíssima De conseguir Minúscula Eu nunca tive um Pokémon Enormous Tá ligado Nessa série inteira Mas Para o Arceus Exclusivamente Ele vai ser Ginormous Vamos ver Vai Olha o tamanho Do Mocorongo Ele é muito grande Que louco Beleza Galera Então vamos deixar aqui Game Mod Survival De volta Para os nossos Lendários Carinhos gigantes É agora A gente volta A fazer exatamente O mesmo processo Novamente Galera Vamos para o bioma De mesa Onde ele está Véi Eu ainda não estou Acreditando que eu Capitulei de primeira Como assim Cara Como assim Ah não Pera Pera aí Minha casa Minha casa Minha vida Vamos fazer o seguinte Aqui galera Eu vou depositar Os Pokémon Tudo por enquanto Vou deixar Separadinho Nossa Minha Zivoluxa Já misturou Tudo aqui Véi Jesus Está tudo misturado Galera Está uma bagunça Isso aqui Vocês me perdoam Galera Mas beleza Pronto Tiro o xarizade Também Vou deixar só Os caras do lago E o Blaziken Porque ele ajuda A levar mais rápido As blitzes Porque ela é normal Beleza Agora sim Vamos para o bioma De mesa E vamos voltar O treinamento Chato pra caramba O meu Blaziken Já está level 86 Galera Por causa desse treinamento Você está doido Mas vamos embora Rapaziada Chegou a hora Estou com o mesmo time Da primeira batalha Vamos fazer aqui As correntes Beleza Lembrando que Eu só vou ficar Com essa varinha aqui Até eu capturar o pau Que se Deus quiser Eu vou conseguir E tomara que eu dê A sorte de ser tão fácil Quanto foi com o Dialga Eu capturei de primeiro Eu não vou capturar De primeiro o pau Aqui também Mas tomara que seja fácil Não muito difícil Vamos lá Mete a corrente Ok Lustros Orbe Bora Pau que há Tudo bom meu filho Vambora Epa Esse aqui é grandão Esse pau Parece ser grande Nossa Eu tinha que batalhar aqui Não queria batalhar aqui Tudo bem Vai bora Vamos continuar com a S-Bin Ou não Nossa O dano dele é mais fraco Eu não sei o tipo do pau Tudo bem Tudo bem Tem que tomar cuidado Eu vou de Greninja O Greninja tem um level Mais próximo Mete a hidrobomba nele Para Para aprender a respeito Nossa O bom é que O bom Eu vou dar um Z-Power nele Ele não vai morrer com Z-Power Não vai Ele está tirando um pouquinho de dano Dá para deixar ele com o poder vermelho Com a vida vermelha Mas ele está forte Você está doido Charizard Então Charizard Slash Boa Boa Ataque bom Nossa Está difícil Esse Power Esse Power Gamer é muito forte É cabuloso Blaze Kick Ai Mano Não Ataque crítico Não Você não usava duas vezes o Blaze Kick Mas agora como é que eu vou usar Perrou Vou usar o que agora Eu vou usar o Lux Eu preciso dar mais um ataque Mas o Lux Eu nem sei Que ataques que ele tem Vai matar ele Ele está level 40 Será que Charge Beam Endure Charge Beam Não Matou antes Vai Gengar Vai bota para dormir Vai Essa situação está difícil Galera Vai ter que ser assim mesmo Bom Vamos lá Ele está com mais vida Se não tivesse dado ataque crítico Dava para atacar duas vezes Ele estaria com menos vida ainda Mas tudo bem Vai Vai ser mais difícil Como vai ser mais difícil Uma Duas Não Mentira Mano Não Tem alguma coisa errada com esse mod Eu mudei as configurações Não é possível Não Não é possível Como que eu Como é que eu capturei os dois ao mesmo tempo De primeira Não 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 Tem alguma coisa errada Não Não é possível Tem alguma coisa errada Isso aqui é Master Ball disfarçada de Ultra Ball Não galera Eu juro para vocês Eu quero olhar isso aqui nas opções de mod Eu devo ter mudado alguma coisa Que não fiquei sabendo Eu lembro que eu mudei a parada do ovo Lembra? Para chocar mais rápido Nos episódios anteriores Mas estava em Bridge Não tem nada a ver com capturar não Velho Bridge in Stage Foi só isso aqui que eu mudei Steps por ciclo E o Ticks per Stage Nem os estágios de cruzamento Eu mudei Não Calma velho General Não Não é possível velho Não Deve ter alguma coisa aqui que eu mudei Eu não mudei nada Eu juro galera Como é que eu capturei esses dois de primeira velho Os dois Foi de primeira Não 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 Aqui ó Pick up rate ó Será que é pick up rate? Eu não sei ó Pick up Não aqui ó Reset to default Continua 10 ó Não mudei nada Resetei aqui Não mudei nada Mano O giga Não Eu não mudei nada mesmo Não Eu to até procurando aqui Pra ver se com eles Alguma coisa Mas não Eu só capturei os dois Bem de primeira Deixa eu ver aqui qual que é o O tamanho dele Galera Eu acho que ele é maior Pelo menos que o Que aquele O de algo original Mano Ele é grandaço Esse aqui ó Opa Pera aí Errado aqui É só Ele é Ah não Ele é ordinário também Ele só é grande mesmo Mas vamos lá Vamos botar ele gigante Que eu sei que vocês gostam dele gigante Opa Eu não to conseguindo Eu to montando nele Estou segurando com shift aqui Não vai Pera aí Ah deixa eu entrar no criativo Essa varinha deve ser criativa Só no criativo que você pode usar É É só no criativo que você pode usar Beleza Então a gente taca aqui Gigante Beleza Beleza Pronto Vai aqui Nó Agora sim mano Galera Eu não sei o que aconteceu Demos sorte mesmo Eu fui lá nas configurações Ver se tinha alguma coisa mudada Sem querer Eu não Em momento nenhum eu cliquei em nada Mas vai que sem querer eu fiz Mas não fiz velho Eu fui lá conferir Não aconteceu nada Mas olha que bonito Galera Vamos reunir eles Vamos reunir eles Todos juntos Só eles Só eles aqui neste Neste momento Cara que louco Vai Cadê Cadê a turma do funil Beleza Aí Beleza E aí pra terminar Cadê o Dialga Tá aqui ó Pau que quer dizer na verdade Olha aí galera Os caras mano Os caras tudo junto Olha os caras tudo junto Galera Vou até tirar aqui O Grizzles Orb Olha os caras junto Galera Que coisa louca Com essa cena Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Galera sério Eu juro do fundo Da minha alma Da minha alma Que eu não munei nada De chance de capturar Pokémon Juro 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 O que vocês viram aqui É o que rolou Eu só Dei uma sorte absurda Que eu nunca dei na minha vida Então é isso Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Tem um Charmander ali Mas tudo bem É isso Ficando por aqui No vídeo de hoje Galera Até a próxima Falou Zipui Com os caras tudo Os caras tudo Tudo reunido A turma toda reunida Tudo gigante Tchau Tchau